Capa, capa, capa Capa, capa, capa złapa Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem junto com a tua escoléia Vem novinha, vem novinha, vem junto com a tua escoléia Sentadinha, sentadinha na pica Sentadinha, 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 sentadinha na pica Tu fica unida Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem junto com a tua escoléia Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem junto com a sua escoléia Sempadinha, sempadinha na pica Sempadinha, sempadinha, sempadinha Sempadinha na pica, não fica unida